Olá, meu nome é Tony Guedes, sou fisioterapeuta sênior do Espaço Viver Bem da Unimed Franca. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome crônica inflamatória de razões não definidas. Não conseguimos ter parâmetros específicos para ter essa definição. 10% da população do Brasil apresentam essa patologia. A grande maioria são mulheres. Temos uma proporção de 9 mulheres para cada homem que é atingido por essa patologia. A fibromialgia já é considerada o segundo distúrbio de maior frequência ou causa de visitas aos consultórios de reumatologistas. A faixa etária que atinge essa patologia é de 30 a 60 anos. Uma faixa onde o indivíduo tem maior produtividade em sua vida. O diagnóstico é feito pelo próprio reumatologista. Em visitas constantes a esse reumatologista, ele vai colhendo dados, porque é uma patologia que não se consegue diagnóstico por exame laboratorial ou de imagem, por exemplo. Quais os principais sintomas dessa patologia? Dores difusas. Dores constantes. Fadiga excessiva. Falta de sono. Alterações de sono é muito comum nesses pacientes. Sensação de edema ou de inchaço. E se todos referem isso? Dores de cabeça constantes, enxaqueca, distúrbios de equilíbrio em alguns momentos, com tonturas, são muito comuns também. O tratamento é com interações medicamentosas específicas, escolhidas pelo seu próprio médico, onde ele vai acompanhar todo o seu histórico. Ele pode entrar com diversos tipos de drogas, medicamentos, que vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas é muito importante. E isso é extremamente importante, o acompanhamento multiprofissional. Exercícios aquáticos são muito indicados. Exercícios de alongamento, exercícios de academia, tudo com baixo impacto. Pense sempre em exercícios para ganho de qualidade de vida. Mude um hábito você também. Pratique atividade física diariamente. Conheça o nosso canal no YouTube e assista aos nossos conteúdos.